O canto inferior direito da janela do Microsoft PowerPoint tem a seguinte aparência. O botão da interface indicado pela seta tem a função de letra A, iniciar uma apresentação a partir do slide atual selecionado, letra B, iniciar uma apresentação a partir do primeiro slide do arquivo, letra C, colocar o PowerPoint em modo de leitura, letra D, colocar o PowerPoint em modo normal de edição, letra E, colocar o PowerPoint no modo de exibição de pequenas amostras dos slides lado a lado. Bem, pessoal, um ponto bem importante aqui. Olha só, quando a gente acessa o PowerPoint, aí eu estou mostrando para vocês eles na tela, até vou sair um pouquinho, vou apontar aqui com uma seta vermelha, justamente esse símbolo que vocês veem aqui embaixo na barra de status do PowerPoint é o que ele quer a resposta. Então vou super ampliar ele agora na imagem, volto aqui na tela com vocês, para a gente enxergar ele bem. Olha só, vamos ver símbolo por símbolo. Esse primeiro símbolo que está aqui é o modo de exibição normal para a edição normal da apresentação de slides, certo? Esse segundo que está aqui é o modo de classificação de slides, que exibe miniaturas que permitem e facilitam a classificação e a ordenação e até a organização dos slides nessa apresentação. Então esse segundo é o classificação de slides. O terceiro botão aqui é o modo de exibição de leitura, que também inicia a apresentação, mas no âmbito da janela, não em tela cheia. E esse terceiro, esse quarto botão aqui, que é o que a questão pediu, esse é o modo de exibição de apresentação de slides, então é o modo de apresentação de slides, mas que quando eu clico nesta opção, ele vai iniciar a apresentação a partir do slide atual, representado aí pela tecla de atalho Shift F5. Porque se eu pressionar F5, só F5, ele começa a apresentação a partir do primeiro slide. Mas se eu pressionar Shift F5, ele começa a apresentação a partir do slide atual. E esse botão aqui é a mesma coisa que o Shift F5, porque quando eu clico, ele inicia a apresentação a partir do slide atual. E depois aqui, só para complementar, vem o zoom, que permite afastar ou aproximar a visualização dos slides do PowerPoint. Então a resposta aqui, pessoal, é que esse botão citado na questão, inicia uma apresentação a partir do slide atual selecionado. É a mesma coisa do que pressionar a tecla de atalho Shift F5 no PowerPoint. Se eu fosse pressionar só F5, aí a resposta seria que a letra B, iniciar uma apresentação a partir do primeiro slide do arquivo, é quando pressionamos F5. A letra C botou colocar o PowerPoint em modo de leitura, é esse terceiro botão que eu mostro aqui, não é o que a questão pediu. A letra D, colocar o PowerPoint em modo normal de edição, é o primeiro botão, também não é o que a questão pediu. E a letra E botou colocar o PowerPoint em modo de exibição de pequenas amostras dos slides lado a lado, é esse que está aqui, que é o modo classificação de slides, que de fato exibe miniaturas, pequenas amostras dos slides, para que eu possa, então, melhorar a classificação e a organização dos slides. Então, resposta aqui, sem dúvida nenhuma, a nossa letra A de América para essa questão. Certo, pessoal? Tchau. 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 Tchau.